Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como fazer mudas de lavanda através de estaquia. Aqui a gente tem uma planta de lavanda já bem formada, onde a gente vai estar retirando alguns galhos para posteriormente selecionar as melhores estacas. Aqui a gente tem o primeiro galho que eu retirei para vocês verem, então ele tem várias dessas mini estacas que são utilizadas para a multiplicação da lavanda quando fazemos por estaquia. Então aqui a gente vai coletando essas estacas, como eu estou perto do viveiro onde eu vou estar fazendo a multiplicação, não há necessidade de colocar em um recipiente para evitar desidratação. Mas se vocês estiverem longe das suas casas, é bom levar uma caixa de isopor ou qualquer outro recipiente que possa comportar elas para elas não desidratarem. Aqui já está todas elas reunidas e agora a gente vai para a estufa para fazer a limpeza e a classificação dessas estacas. Nota-se que para a multiplicação de lavanda é importante a gente utilizar estacas herbáceas, que são essas mini estacas mais jovens, que ainda não lignificaram. Então a gente vai destacando ela dos galhos ou até mesmo realizando o corte em bisel, ou então retirando o excesso de casca que sobra quando a gente puxa a estaca ali. Para posteriormente, depois que a gente selecionar todas, a gente está fazendo uma limpeza, porque como vocês podem ver, ela tem bastante folhas. Apesar dessas folhas serem pequenas, se a gente deixar todas, elas acabam desidratando a planta e não enraizam. Então a gente faz uma limpeza, deixa entre 3 e 4 folhas, podem ser cortadas pela metade também, porque a folha não pode estar em excesso, mas ela é importante para que a estaca continue fazendo fotossíntese, acumulando fotos assimiladas para iniciar, induzir esse enraizamento. Então eu retiro também o ápice dessa estaca, porque às vezes ele pode estar com início de floração, o que acaba prejudicando o desenvolvimento radicular dessa estaca. Então a gente vai preparando as estacas aqui, é um procedimento moroso, que leva um certo tempo, até por ser uma planta menor, de menor porte, então é um pouco mais delicado para a gente fazer. Estou com a minha bandeja de plantio aqui, com substrato drenante e aerado, e para ajudar ainda mais nesse procedimento de enraizamento, eu vou estar utilizando o hormônio, que é o ácido endolbutírico de 6.000 ppm, para induzir esse enraizamento das estacas. O hormônio é uma auxina sintética, que faz a indução do enraizamento e auxilia no pegamento dessas estacas. Então a gente passa a parte basal da estaca, ali onde a gente já retirou do galho, e em seguida, com uma estaca, a gente perfura o substrato e introduz a estaca. Porque se a gente colocar essa estaca direta, sem perfurar o substrato, acaba perdendo um pouco do hormônio enraizador. Então é importante que ele fixe ali na base da estaca, para ter uma melhor indução no enraizamento, e garantir maior taxa no pegamento das estacas. Então a gente vai fazendo esse procedimento, com as demais estacas, até que a gente consiga realizar o preenchimento de todas as células dessa bandeja aqui. Bom, aqui depois que a gente já preencheu todas as células da bandeja, deve encaminhar essa bandeja para um local aerejado e sem exposição direta ao sol. Realizando regas frequentes, para que possa proporcionar o ambiente adequado para a indução do enraizamento. Notem pessoal, aqui no finalzinho da bandeja, a gente colocou algumas estacas de manjericão. Então o vídeo completo de manjericão vai sair, então vocês que querem aprender a fazer mudas de manjericão, confira. Aqui eu tenho a estaca de lavanda aqui em raizoa, junto com as demais de alecrim, e vou estar retirando ela desse vaso, para transplantar ela num vaso individual. Inclusive quem quiser aprender a fazer mudas de alecrim, a gente já tem um vídeo completo aí no canal. Aqui com o vaso e um substrato drenante também, a gente vai estar transplantando essa estaca, para que ela possa se desenvolver. E posteriormente a gente faça o transplantio no local definitivo dela, para que ela se torne uma planta bela, igual aquela que a gente iniciou o vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Segue a gente no Instagram e até o próximo vídeo pessoal! Tchau!